Em toda guerra, medidas extremas são adotadas. E no combate ao mosquito Aedes aegypti, em que estamos perdendo a guerra, atacados pela dengue, pela zika e pela chikungunya, a Prefeitura de Belo Horizonte finalmente adotou a operação entrada forçada em imóveis fechados, que representam risco de conter focos deste inseto infernal. O imóvel onde funcionava uma boate está fechado há pelo menos 4 anos. Durante todo esse tempo, agentes tentaram vistoriar o local e nada. Só nesse ano foram 7 visitas. Hoje, a defesa civil foi acompanhada de guardas municipais e de um chaveiro. O homem teve dificuldade para abrir as portas e foi necessário providenciar uma escada. Maratona que durou mais de meia hora. Aí, a paciência acabou e foi preciso usar a força. No local, sujeira, entulho, mau cheiro e muitas larvas do mosquito. De acordo com o serviço de zoonoses, o proprietário mora ali perto. Eu consegui falar com ele uma vez. Isso já tem muito tempo, certo? Eu tenho o celular dele. Por várias vezes, tentei contato com ele e ele nunca respondeu. O homem já foi multado. Ela gira em torno de 2.100 reais. Durante a vistoria, uma mulher que também seria proprietária do imóvel e o advogado dela estiveram no local. Eles não quiseram falar com a imprensa. A entrada forçada para combater o Aedes aegypti foi autorizada pela presidente Dilma Rousseff. Se o imóvel apresentar sinais de abandono, ela pode ser imediata. Em casos de moradores ausentes, os agentes de saúde deverão, num prazo de 10 dias, realizar duas visitas. E se não encontrarem o proprietário, o acesso também pode ser forçado. A medida provisória, ela diz que nós podemos entrar a entrada forçada. Logicamente que nós vamos usar os chaveiros para que a gente mantenha o imóvel na mesma situação que nós encontramos. Agora, a prefeitura começou a fazer o mapeamento dos imóveis abandonados e de moradores ausentes. Uma dessas operações agora vai ser a entrada forçada. Ela será feita em todas as regionais, nos mesmosos de mutirão, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana em cada regional. E nós vamos focar aqueles imóveis com características de foco e nas áreas de maior infestação. Aqui ele aparece.